Oi gente, eu sou a Lu Marinho e hoje eu trouxe pra vocês uma história linda de amor. Gente, uma história assim daquele amor à primeira vista, sabe? Assim, fulminante. Pois é. Então olha só, lá em Braga, que assim, é uma cidade que eu já tenho um carinho super especial porque foi a cidade que meu avô nasceu e eu tive a felicidade de conhecer há dois anos atrás, antes dessa loucura toda. Braga agora foi eleito o melhor destino europeu. Olha que bacana. Se você ainda não viu a playlist, pode ser que você não entenda, mas quem já viu os lugares que eu recomendei lá sabe que tem todo o mérito pra receber essa distinção, esse prêmio, vamos dizer assim. Falando em prêmio, eu vou contar pra vocês que agora em Braga a gente conta com uma chocolateria nova. Ela fica assim lá no centro histórico. O centro histórico, gente, por si só, ele já é uma gracinha, sabe? Você vai passeando e assim, parece que você tá dentro de um livrinho. E aí na Rua do Raio, perto do Palácio do Raio, lembra que eu tenho um videozinho lá? Que a gente mostrou até os azulejos, azuis e brancos, mas deixa isso lá, deixa pra você ver depois. Então, lá eles abriram agora a Leônidas Chocolates Braga. Gente, é uma lojinha super fofa, assim, super simpática, aquela lojinha que te acolhe, sabe? Que você sente vontade de sentar lá, tomar um cafezinho, tomar um chocolate, não sei. Você tem vontade de estar ali, assim, usufruindo as coisas boas da vida, né? Aquele momento que a gente tira pra gente. Então, minha gente, e aí a história desse chocolate, que é uma história de amor. Não é lindo isso? Eu vou te contar. Então, o Leônidas, que era um grego, né? Ele, assim, entrou num concurso, já, gente, 108 anos atrás, em 1913. Ele entrou num concurso pra, assim, participar de um concurso que falava assim, vamos descobrir o melhor chocolate do mundo. E, assim, quando ele foi receber o prêmio, né, na Bélgica, ele se apaixonou perdidamente por uma Belga. E, assim, claro, eles ficaram juntos e ele abriu, então, na Bélgica, é a primeira loja, né, dos chocolates Leônidas, ou dos Leônidas Chocolate, vamos dizer assim. Gente, e foi um sucesso absurdo, tanto que, até hoje, 108 anos depois, é um chocolate que continua agradando a todo mundo, que continua, assim, fazendo com que as pessoas ainda façam mimos, façam, assim, carinhos com chocolate. Você já percebeu isso? A gente vai à casa de alguém e a gente leva um chocolatinho. A gente, assim, toda situação que você quer fazer um mimo, ou você quer agradar uma pessoa, enfim, tem sempre um chocolatinho nessa história, não é verdade? E aí, a Leônidas Chocolate Esbraga, ela, assim, disponibiliza pra você várias caixinhas de todos os tamanhos, então, você vê se você quer fazer aquela coisa over, né, presentear super, de repente, até uma família, vamos dizer, você compra aquela caixona. Agora, se é pra fazer só um charme, né, aquela coisa que chegou, deu um chocolatinho, tem as caixinhas menores também, que tem um design, gente, maravilhoso. Eu conto pra vocês, tudo aqui acaba sendo design. Então, olha, os chocolates têm design, porque, assim, tá vendo essas imagens? Gente, são chocolates que têm, assim, esse desenho mesmo em cima, até mesmo pro pessoal diferenciar, porque lá você vai encontrar inúmeros sabores. Tem chocolate de pistache, avelã, flor de sal, flor de hibisco, tem um, assim, que eu achei tão engraçado, tão fantástico o nome, é morango com toque balsâmico. Chique isso, né? Então, gente, eu comecei falando nesse vídeo sobre a história de amor, que, na verdade, era a história do Leônidas. Só que agora eu termino esse vídeo falando pra você de carinho, né? Assim, se você estiver em Braga e for visitar a Leônidas Chocolates Braga, você vai encontrar ou a Luciana ou a Mona Lisa. E aí você diz assim, eu assisti o vídeo da Lu Marinho e vim aqui conhecer essa lojinha sensacional. Eu tenho certeza que você vai ganhar um mimo, um carinho, uma surpresa, tá bom? Tá vendo como vale a pena assistir os vídeos da Lu Marinho? Gente, espero que você tenha gostado. E olha, é sensacional, você não vai se arrepender. Um beijo grande.